Meu Caju, meu Caju é de um cheiro de amor O futuro, o futuro, o futuro, o meu amor É sensual, esse delírio, o brilho A mocidade é a cara do Brasil Meu Caju, meu Caju é de um cheiro de amor O futuro, o futuro, o meu amor É sensual, esse delírio, o brilho A mocidade é a cara do Brasil Meu Caju é de um cheiro de amor Aplausos